Vamos para o contorneiro! Contorneiro, arequequeiro Agora que acabo na guerra Agora que acabo na guerra Guardando o brilho de uniforme Calvando con heridas Calvando con heridas Ha luchado em bandoleta Por tu divisa e caudina Pero é preciso que agora Retornes a tu morena Pero é preciso que agora Retornes a tu morena Calvando o estalladito Calvando o picante Calvando o desastre A tu imperdador emprendo Carvando con heridas Calvando o bebo Vamos outra vez, Avilés. Vamos outra vez, Avilés. Vamos outra vez, Avilés. Vamos outra vez, Avilés.